O que você prefere, Tiago? Aproveitar bem esse tempo ou gastar ele com briguinha besta? Você decide. Mas eu... Eu acho que eu prefiro isso aqui. Eu não quero sossego, quero que você saia. Você fala que não é o seu corpo. Fala, Tiago. Hoje, a lei do amor. Hoje, a lei do amor.